Olá, eu sou Rodolfo Stoner, criador desse canal aqui no YouTube, para falar de tópicos de liderança e gestão, gestão de projetos, gerenciamento da manutenção. E se você se interessa por esses tópicos, em algum local dessa tela há um botão vermelho para você clicar e assinar o canal, e há um sininho o qual você ativando, você sempre será informado no seu celular do lançamento de novos vídeos. Hoje nós vamos falar de um conceito muito importante, que é o conceito de missão da empresa, que identifica a empresa, e há um modelo chamado modelo de Ashbridge, que nos auxilia nisso aí. Andrew Campbell, que é o fundador da assessoria Ashbridge Strategic Management Research Center, ele pesquisou 53 grandes empresas com relação à elaboração da missão e criou um conceito baseado em quatro pilares, propósito, estratégia, valores e padrões de comportamento, que ele ilustra nesse nozão. O propósito, por que a empresa existe? Muito bem. E a estratégia, qual é a posição na concorrência e qual é o diferencial competitivo? Do outro lado, quais são os valores, tanto da empresa, aquilo que a empresa crê, e os valores dos empregados, quais são as crenças pessoais que eles têm? E que devem convergir para o comportamento, os padrões de comportamento, que são vinculados ao diferencial competitivo e ao sistema de valores. Para você elaborar a missão com o modelo Ashbridge, há algumas perguntas que nos auxiliam nesse propósito. Propósito, a missão inspira, evita antagonismos, entre as partes interessadas, acionistas, clientes, empregados, fornecedores? A missão descreve as responsabilidades da empresa com relação às partes interessadas? Estratégia. A missão define a área de atuação do negócio e explica a sua atratividade? A missão descreve o posicionamento estratégico da empresa de maneira a alcançar um diferencial competitivo? Valores. A missão identifica o alinhamento do propósito da empresa com os valores dos quais os empregados possam se orgulhar? Os valores são consistentes? Reforçam a estratégia da empresa? Não pode haver antagonismos aí. Comportamento. A missão descreve padrões de comportamento que balizam a estratégia e valores? Os padrões de comportamento estão descritos de forma que o empregado possa avaliar se o seu comportamento está adequado ou não? E há, fora desses quatro pilares que estão no losão, há uma outra pergunta, duas perguntas relativas ao caráter. A missão ilustra adequadamente a cultura da organização? A missão é fácil de ser entendida? Esse é um desafio para quem está elaborando a missão, porque apesar de ter muitas perguntas que devem ser respondidas, a missão não pode ser um testamento. A missão tem que ser curta. Então temos que ser concisos, porém, atendendo ao que está aí. Esse é um desafio. Porém, o modelo Ashley entende que essas perguntas não podem ser preteridas na formulação da missão. Mais uma vez, se você gostou, em algum local dessa tela há um botão vermelho para você clicar e assinar o canal. Além do mais, do mais, faça seus comentários, compartilhe com os amigos, dê um like. Por hoje é só. Obrigado.